Temos aqui, em primeira mão, o novo telefone celular da Tesla que promete revolucionar a comunicação. Acompanhe. Você já ouviu falar da nova revolução de celular feita pela Tesla, cujo dono, Elon Musk, garante que seu Teslafone vai integrar todas as funcionalidades de suas empresas num só celular. Como ele tem uma rede de satélites, satélites de comunicação chamado de Starlink em torno da Terra, você não mais vai precisar de uma operadora. Eles serão sua internet. O design do Teslafone é fabuloso. O aparelho muda de cor dependendo da posição em que você o coloca. Jogue seus cabos fora. Use energia solar para carregar. Baste expor a luz. Elon Musk tem uma empresa que pesquisa e trabalha apenas com painéis solares. A tecnologia desse aparelho permite fotos e vídeos ao mesmo tempo e usa os mesmos materiais desenvolvidos para os carros da Tesla, mostrando a absurda resistência às quedas e a outros acidentes. Se você estiver num deserto ou numa floresta, a recepção de um sinal será exatamente igual àquela que você tem em casa, graças aos satélites Starlink. Com o lançamento dos carros elétricos Tesla, estes virão com um dispositivo para conexão e uso do Teslafone. Será que estamos presenciando o fim dos outros celulares? Já comprou o seu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.